Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Esse vídeo está bem interessante. Nicolas Ferreira falando sobre as próximas manifestações e sobre o que vai ser feito para trazer o nosso país de volta. Porque ele foi sequestrado e a gente está perdendo a nossa liberdade a cada dia que passa. Olha o X. Parece que tinha voltado hoje, eu não sei se continua, porque eu não olhei. Muita gente falou que acessou, eu não vou arriscar. Mas eu não tenho, né gente? Então aí fica complicado. Mas vamos ver o que o Nicolas tem a dizer sobre o que tem que ser feito. Tem uma parte bem interessante. Então assista o vídeo até o final. Se você ainda não for assinante Oeste, chama eles lá no Zap. É bem tranquilo, bem fácil de entrar em contato com eles. Apoie esse canal, ajude a crescer ainda mais. Falando aqui desde o começo do Jornal Bastante sobre Alexandre de Moraes. Infelizmente ainda é a pauta predominante aqui no Brasil. Esse desequilíbrio entre os poderes. A gente falou, por exemplo, das reações nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente vai ter mais reações de rua também. Está sendo convocado para Belo Horizonte, para Minas Gerais, que é o estado natal do senhor e do Rodrigo Pacheco, um ato de rua, acho que dia 29 de setembro, se eu não estou enganado, para pressionar o Rodrigo Pacheco a avançar com o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor vai estar lá em BH também nesse ato? E está confiante de que a oposição vai conseguir fazer avançar com essas pautas de reequilíbrio institucional no Congresso? Olha, Vitor, dois pontos importantíssimos aqui sobre essa pauta. Primeiro, toda atitude contra uma ditadura, ela é válida. Não existe um instrumento que será considerado democrático contra uma antidemocracia. Então, em um estado democrático, quando você faz uma PEC, ou você faz uma obstrução, de fato, são coisas que geram efeito. Afinal de contas, você está numa harmonia entre os poderes. O que está acontecendo aqui não é isso. Nós temos um juiz que está desequilibrando a democracia no nosso país, que é o ministro Alexandre de Moraes. Então, as manifestações são importantes, é claro, mostra força, mostra indignação. Enquanto você se cala e deixa de ir, você está fazendo exatamente aquilo que Alexandre ou Pacheco gostariam que você fizesse. Esse é o primeiro ponto. E por isso mesmo, há uma manifestação orgânica, uma mobilização civil das pessoas para irem às ruas. No dia 29, domingo, às 10 horas da manhã, aqui em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, estaremos lá, realmente, pressionando o Pacheco na terra dele, do presidente do Congresso, que até agora tem sido inerte, contra todos os mandos e desmandos do ministro Alexandre de Moraes. E com relação às medidas a serem feitas, tem uma aqui importantíssima. O PT, é claro, que é um câncer no nosso país. É um partido que, quem dera, se ele tivesse só roubado financeiramente, mas, na verdade, ele tirou aí a credibilidade moral de uma nação. Mas há um outro partido que eu peço aqui a atenção de vocês, brasileiros. Chama-se PSD, que é o partido que mais perseguiu o Bolsonaro e a direita aqui no nosso país também. Tanto na CPMI da Covid, quanto na CPMI do dia 8, que eu fui extremamente ativo. Pude esclarecer diversas verdades e desmantelar ali diversos falsos acusadores de um golpe que nunca existiu. E o PSD era a maioria no Senado e é a maioria do Senado. Ou seja, a maioria dos senadores que estão indecisos contra o impeachment do Moraes e a favor da democracia estão no partido do PSD, que, coincidentemente, é o partido do Rodrigo Pacheco. Ou seja, eu peço para que você, eleitor brasileiro, não vote em ninguém que esteja sendo apoiado por esses senadores que estão indecisos. Caso eles fiquem a favor da democracia, a favor do impeachment do Moraes, ok. Foi dado um aval para poder estar junto aos candidatos que eles apoiam. E peço também atenção no segundo ponto. É claro que em vários locais no Brasil existem pessoas que estão no PSD, e são pessoas de direita, pessoas que estão ao nosso lado, e peço, obviamente, para que você avalie e filtre isso, tá certo? Agora, dá para perceber claramente quando o cara está do nosso lado e está ali no partido, porque talvez não teve um outro que desse legenda, enfim. E o cara que está no PSD e é um inimigo da democracia e está em colúio e é cúmplice da ditadura de Moraes, como, por exemplo, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Então, eu irei fazer um vídeo nos próximos dias com relação a isso, esclarecendo o que está acontecendo, e peço mais uma vez para que o Brasil volte ao foco de que é de fato isso. Eu sei, obviamente, que existem coisas que tiram a nossa atenção. Então, poxa, uma cadeirada do Datena no Pablo é uma coisa que tira o nosso foco? É claro, eu não tiro nem a tua razão com relação a isso, não, porque, de fato, tirou até a minha própria atenção. Mas, no mesmo dia, já fiz um vídeo falando, pessoal, vamos voltar ao foco. Nós temos uma liberdade agora para ser conquistada. O Twitter continua derrubado aqui no nosso país. Nós estamos no mesmo patamar de Venezuela, Irã, de Coreia do Norte, Rússia, China, e nós precisamos lutar. E eu espero também que os seis gigas do Glenn Greenwald venham à tona, até mesmo porque foram diversas denúncias graves que foram feitas em qualquer país que tenha uma democracia séria. O ministro Alexandre ou renunciaria ou já seria deposto do seu cargo e o presidente do Congresso pautaria o seu impeachment. Mas aqui no Brasil, até este condenado volta à presidência, então não há nada que apale a nossa novidade aqui no nosso país. Então, é isso que eu peço para todos vocês. A gente sabe que a oposição tem uma limitação de poder dentro do Congresso. Peço para que vocês não voltem um canhão para a oposição, até mesmo porque somos nós que estamos ali lutando, fazendo o máximo que é possível. Mas, contra um sistema que tem bilhões de emendas para poder comprar o centro, por exemplo, é muito difícil lutar contra, obviamente, ainda mais numa eleição municipal. Mas, eu acho que uma hora não vai ter como sair imprimindo dinheiro infinito também, não. Eu acho que as pessoas vão começar a perceber que a pressão popular funciona, de que o Lula, que está deixando o país literalmente em chamas, com aumento de impostos, vai chegar uma hora que eu creio que vai acontecer um Dilma 2.0, que nem o centro mais vai aguentar ele e as coisas vão andar. Perfeito. Rápido, está quase esgotado. Serrão, só a última pergunta. Vou pedir ao deputado também que seja breve na resposta. A gente vai ter que fazer intervalo depois. Muito bem, deputado. O Nicolás Ferreira, o sistema de poder no Brasil tentou dar um drible da vaca no artigo 53 da Constituição, armando uma arapuca para você. O Supremo Tribunal Federal, por proposta da Procuradoria-Geral da República, quis fazer uma transação penal, na qual você daria 10 mil reais para as vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul e teria perdão pela crítica que você fez ao presidente Lula. Você não aceitou essa história e em que pé está essa perseguição objetiva contra você, que, na verdade, era um jeitinho de quebrar o artigo 53 da Constituição, mais uma vez a exemplo do que já tinha ocorrido com o Daniel Silveira. E que não rasga-se a Constituição quando um deputado, através da Procuradoria-Geral da República, é processado por ter dito que o Lula é ladrão em uma missão oficial na ONU, ou seja, eu estava ali como representante, como deputado, e eu sou imune a qualquer palavra, opinião ou voto, mas isso, na nossa República Socialista, populista brasileira, isso não vale de nada. Eles me propuseram um acordo para poder deletar todos os vídeos que eu chamo o Lula de ladrão, e caso eu quisesse postar novamente, eu postasse sem o trecho que eu chamo ele de ladrão, e pagar uma multa de R$10. Claramente, eu disse não, porque eu não faço acordo com um ladrão, e eu jamais vou trair as minhas convicções por conta de pressão jurídica, pressão financeira, ou pressão qualquer que for. Eu estou aqui não para poder bater dedo ali na Câmara, eu não sou deputado, eu estou deputado, e eu acredito que a minha voz é muito mais importante do que acordos e concessões que eu faça para tirânicos. Então, a minha posição é extremamente clara, e, de fato, esse processo pode dar prosseguimento, não sei quais seriam as consequências, mas pode ter certeza que eu tenho muito mais de um milhão e meio de pessoas que estão ao meu lado, e eu continuo lutando pela nossa liberdade, independente das consequências. Muito bem, a de São Paulo com os seguintes números, Ricardo Nunes, 27,6%, Guilherme Boulos, 22,9%, depois, Pablo Marçal, 19,8%, Tabata Amaral, 7,5%, Datena, 6,2% e Marina Helena do Novo, 2,7%. Deixa eu voltar aqui com os nossos comentaristas, com o Jorge Serrão e com o Leandro Ruschel. Começando contigo, Serrão, só análise aí sobre esses números e tem pesquisa de tudo quanto é gosto, né? Tem algumas com o Guilherme Boulos à frente, tem o Pablo Marçal à frente, tem essas duas que saíram hoje com o Ricardo Nunes à frente. Que conclusão a gente pode tirar desses números todos, hein, Serrão? Complicado, complicado. De cara, uma eleição embolada. Agora, a gente precisava de um debate mais sério sobre a necessidade de termos pesquisas que reflitam de verdade a era digital. Hoje, na era digital, você vê esse tipo de pesquisa que houve apenas 1.200 pessoas no universo, numa região metropolitana que tem quase 20 milhões. Soa ridículo isso. Soa estranho. Soa uma forçação de barra. Soa uma indução de uma vontade que a pesquisa está querendo manifestar para levar o eleitorado a chegar a alguma conclusão. Isso não é legítimo, não é democrático, não é bom. A gente tem que ter um debate sério sobre essas pesquisas. Agora, enquanto elas estão dando, aparentemente, empate técnico entre todo mundo, tudo jóia. Mas quando chegar perto da eleição e elas começarem a indicar a verdade, entre aspas, eleitoral, que interessa a quem está no poder dominante, aí o bicho pega. Então, temos que debater metodologias mais corretas, mais adequadas à era digital, de pesquisas a serem feitas. O Ruschel, e tem um histórico de erro dessas empresas de pesquisas, né? Histórico recente. Na eleição de 2022, por exemplo, aqui em São Paulo, houve erros graves, bem distantes da realidade, da eleição para governo de São Paulo, para o Senado, da eleição presidencial, em que alguns institutos cravavam vitória de Lula no primeiro turno. Ele venceu a eleição, segundo os números do TSE, com um ponto percentual de diferença para Jair Bolsonaro. Então, há um histórico de erros e uma repetição, um padrão nesses erros, que é um eleitorado subestimado dos candidatos de direita, né? Eles sempre apareceram nas urnas com mais do que apontavam as pesquisas. E aí, a gente não está levantando nenhuma suspeita em falso ou trazendo nenhuma informação leviana. É um dado, e talvez isso até possa ser explicado pelas empresas, se é um eleitor mais tímido, que não declara o seu voto abertamente, que tem receio de falar que vai votar em candidatos de direita, pode haver alguma explicação. Mas o fato é que essas empresas têm errado muito e errado muito contra candidatos de direita, né, Rússio? É, e esse é um fenômeno global também, né? Parece que os erros são sempre contra a direita. Eu creio que uma das coisas que poderia melhorar a situação seria desregulamentar. Tem gente que quer regulamentar mais as pesquisas, mas uma coisa positiva que tem aqui nos Estados Unidos é que quem quiser pode fazer pesquisa do jeito que quiser, apresentar o dado que quiser. Por quê? Porque com o tempo, aquele instituto que vai errando muito, ninguém mais confia, né? Vai perdendo a credibilidade. No Brasil, são poucos que têm a capacidade de fazer pesquisa e ter toda a burocracia seguida, né? Porque tem registrão TCE, tem um monte de burocracia para fazer, e aí acaba ficando a mão no mercado de poucas empresas. E daí, quando essas empresas são pegas em escândalos, em resultados completamente diferentes, mudam o nome e seguem a vida e seguem fazendo pesquisa e nada muda, né? Então, acho que nesse aspecto aí é preciso ter muito cuidado com as pesquisas porque o histórico não é nada bom. Eu lembro também em Porto Alegre, erros de 20%, 30% em pesquisas para eleições municipais, né? História recente de Porto Alegre. Agora, nessa situação do Marçal, acho que tem dois aspectos importantes. Primeiro, né, é que é preciso deixar claro que não é aceitável qualquer tipo de violência. Infelizmente, eu vi muita gente defendendo, justificando. Não é justificável. Bom, pessoal, é isso aí. Sobre essa questão aí dessas pesquisas aí, gente, acredita quem quiser, estamos em uma democracia, pelo menos é o que parece. Todo mundo tem sua mente, o seu cérebro para acreditar nessas coisas aí, né? Querendo ou não, isso aí, querendo ou não, abala o lado, né? Abala os lados. Muitas pessoas acabam, será, mesmo sem acreditar, ah, então nem vou sair de casa se fulano já está perdendo, ah, então nem vou isso, ah, então vou no outro lado, porque fulano... Acaba acontecendo esse tipo de situação aí. Essas pesquisas, elas acabam dando muita reviravolta, né? Mas a gente sabe mais ou menos como é que funciona, né? Às vezes a pesquisa, ela pode ser até uma coisa real, verdadeira. Só que às vezes ela pode ser focada em um local X, ó. Vai lá naquele local lá, que lá eu sei que lá é o fulano, que eu quero o resultado que dê o fulano. Aí ele vai lá naquele local e... Agora, aí, ó, outra manda ir em outro local. Cada uma manda ir em um lugar. Aí fica complicado, né? Fica complicado. É igual, vamos supor, pegar uma pesquisa aí para presidente, né? Se você vir só no estado aqui de Mato Grosso, vai dar direita. Pode colocar um mosquito lá na direita, que ele vai da direita, aqui no Mato Grosso. Então, depende muito de onde, como foi feito esse negócio aí. Eu acredito que o... que o Marçal consegue... consiga vencer essa aí. Está muito forte. Muito forte nas redes sociais. Ah, mas o público das redes sociais não é o mesmo. Gente, hoje o público está nas redes sociais. Não existe esse... O público das redes sociais é diferente do público da televisão. Não. O público, hoje, está na rede social. Você mora aí com seu... Quem mora com o pai, com a mãe, vai ver... Ah, meu vôzinho... O vôzinho está no celular, no... No tico-teco, nas redes sociais da Meta. O povo está nas redes sociais. Não tem essa separação, né? Eu vejo jornalista falando que o público de uma rede X, o público... O público da internet, o público da TV. Não tem mais negócio de público da internet, público da TV. Falar em TV, eu fico até assustado quando eu vou na casa de alguém e vejo uma TV ligada, gente. Falar, caramba! Hoje eu estava vendo uma propaganda. Fui cortar o... Fui cortar o cabelo? Não, fui no hospital. Aí passou lá uma propaganda de uma mulher aqui de Mato Grosso, né? Ela falando que ela é do Lúdio, que ela é bolsonarista, mas que ela ia de Lúdio. Lúdio aqui é a PT, né? Aí ela se justifica. Eu sou bolsonarista, mas vou de PT. Dá pra entender esse negócio? Aí eu falei, não, eu não acredito que ele... Eu não acredito. Não acredito. Não acredito numa propaganda dessa. Ah, não. Essa eu vi quando eu fui cortar o cabelo mesmo. É cada uma que parece duas. Eu sou bolsonarista, mas eu vou de PT. Bate. Bate, né? Faz sentido. E é uma propaganda, né? Com volta do Twitter X, Bolsonaro critica poderoso chefão nas redes sociais. Rapaz, o trem voltou mesmo, hein? E aí? Quem tem aí? Já tá acessando? Deixa aí seu comentário, sua opinião. Ex-presidente diz que decisão do ministro configura censura prévia e grave violação de direitos fundamentais. Dias Toffoli continua internado em Brasília sem previsão de alta. Ministro do STF se recupera de um quadro de pneumonia por hipersensibilidade e ele possa aí se recuperar, né? E saúde é tudo, gente. Saúde é tudo e eu não desejo mal pra ninguém porque tudo que a gente manda de energia volta. Então, não desejo nada de mal a ele, não. Muita gente vai desejar, mas eu prefiro não fazer, né? Tchau.